Mas, Márcio, não tenha dúvida disso. Quem compõe ser a Plana Horizontal, conhecer o edifício de trabalho, conhecer as características de cada prédio, cada local de trabalho, e onde que é o plano de abandono? Então, tem um plano de abandono, como vocês é aqui na frente da portaria. É um bom imenso, pessoal. Então, é um plano que é determinado como plano de abandono de acordo com um documento que é desenvolvido e encaminhado para o plano de governo. E tem a saída de emergência aqui do lado? Tem saída de emergência, claro, né? Toda vez que eu vou me deslocar, é saída de emergência. Pergunta a vocês, eu sou cadeirante de dentro, no prédio, no trabalho é difícil? Não. Ainda bem, né? A gente tem que tomar muito cuidado, gente, com cadeirante, com deficiente visual, auditivo, gestante. Eles tomam muito cuidado. Porque esse pessoal, eles precisam de um auxílio para o plano de abandono. Mas se eu vou pegar o cadeirante, tem cadeirante que é bonzinho, tem cadeirante que ele é um chato, ignorante, tá? Eu falo porque no momento eu fui de muito, já levei bloco de cadeirante pra caramba. Então, o cadeirante, às vezes, eu não gosto nem de ajuda a ele. Mas, eu já pergunto, já sabe como é. Parece que ele, não sei, é uma coisa ali na ele. Às vezes, não tem ajuda. Puta, nunca, nunca é ajuda. Então, veja bem, o plano de abandono tem o cadeirante, você precisa abandonar. Você não pode deixar o cadeirante. Então, você vai falar, por favor, como que eu posso te ajudar? Tem que passar confiança pra ela. E na escada, você pega o cadeirante e deixa na seta de emergência. Nunca eu deixo o cadeirante no alívio, porque se tiver um desabamento, vai desabar por cima dele. Então, existem vários exemplos de abandono. No Japão, o pessoal anda até com uma pique no bolso. Não sei se vocês sabem disso. Uma pique pequenininha. Todo mundo tem uma pique. Porque se você ficar no escombro, você vai... Apeitava o pessoal te achar. Ah, lá. Esse aqui não tem, tá tranquilo. Por quê? Se eu não quiser, eu não tenho que fazer isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Então, escada de emergência. Existem escadas de emergência. Tem lugares que não tem escada de emergência, tá? Por ser uma edificação muito antiga, obra antiga. E aqueles prédios da Braça da Sé, muitas vezes a gente vai lá, vai passar um médico, parece uma situação, um cenário de filme de terror. Não é isso? Aquele elevador já parece uma sanfona. A gente olha aquele barulho, meu Deus do céu, vai cair com a gente aqui. Mas isso não acontece. Elevador, um em um milhão começa a acidente. É uma coisa muito segura. Só se não tiver uma convenção. Dá um medo de elevador, se você quiser, é super tranquilo. Em relação a isso aqui, existe prédios que tem escada Caracol. Mas não tem jeito, tem que enfrentá-la. Mas a escada Caracol é complicadíssima, não tem escada de emergência. E tem lugar que não tem escada de emergência. Vocês são privilegiados, hoje a escada de emergência, ela é feita com as portas tranquilas, corta-fogo. Tem escada de emergência que elas têm o que nós chamamos de um sistema, onde esse sistema não deixa ter um acúmulo de fumaça ali dentro. Então tem tudo câmaras e sensoras de fumaça, para ficar tranquilamente, para você conseguir sair com uma segurança tranquila. Nunca use elevador, nós já falamos isso aqui. Em caso de situação de emergência, eu não vou usar o elevador. E o procedimento, gente, eu posso fazer um procedimento, mas para cada situação há procedimentos diferentes no plano de emergência. O plano de abandono da empresa está situada, a condição do risco. Existe empresa química que tem um ponto de encontro específico. Existe vazamento de produto químico que há um ponto de encontro específico. Eu tenho que seguir meu treinamento e minha supervisão. Então um incêndio, quando ocorre no escritório, apartamento, sai imediatamente, as pessoas morrem por não acreditar no incêndio, porque ele vai se alastrar muito rápido. Como eu falei para vocês, o incêndio é considerado como grandes rios. Todo rio tem a sua nascente pequena, e no meio do caminho se torna uma coisa muito grande. Outro detalhe, se aí, fiquei preso, estou na fumaça, gente, estou na fumaça, respirar pelo nariz, nariz, inalação. Não tenho isso no olhar. Eu sei que a fumaça é o quê? Mais leve do que o ar. Eu estou falando isso, primeiro ela sobe para depois ela descer. Não tem jeito, então o que eu vou usar? É o jeito, porque eu sei que essa área aqui, eu estou respirando tranquilamente. Ah, mas a fumaça está aqui. Não tem jeito. É melhor fazer essas condições do que eu morrer. Lembra do princípio do balão? O balão é isso, né? Massa esquerda sobe depois ele desce. Procedimento de abandono. Ainda nesse procedimento, existe essa condição. Usar a escada no elevador, como nós falamos, o incêndio rasgou.